Amém. Em sequência, chama à tribuna o Dr. José Antônio Duarte Alvarez para falar em nome do réu Pedro Henrique Neto. Suspender. Temos feito três inicialmente, depois damos as... Então, vamos prosseguir. Dr. Alvarez, V. Exª dispõe do tempo de até uma hora para a sua ostentação oral. Obrigado, Sr. Presidente. Sintíssimo Sr. Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Carlos Ares Brito, Sr. Relator, Sr. Revisor, Sras. Ministras, Srs. Ministros, Ilustre Procurador-Geral da República. Eu ficaria muito confortável aqui, depois dessa brilhante explanação do Dr. Marcelo Leal, de pedir que V. Exª simplesmente substituíssem o sobrenome do réu. Porque, como bem ele falou, nós estamos começando agora, efetivamente, o julgamento do Mensalão. E da mesma maneira que ele, a nossa defesa, cumpre e provar que isso não existiu. Me permitam, Srs. Ministros, contar uma história que aconteceu comigo nessa semana. Uma história que retrata bem esse momento, esse julgamento que todos nós estamos vivendo. Na sexta-feira da semana passada, após a explanação brilhante do digno representante do Ministério Público Federal, eu fui embora para casa, em Cuiabá. Chegando lá, eu percebi que existiam alguns telefonemas do meu pai no meu celular, que eu não havia dado o retorno. No sábado pela manhã, como ele está bastante doentado, ele já tem 80 anos de idade, eu liguei preocupado. Meu pai sempre foi uma pessoa extremamente politizada. Sempre leu muito, sempre teve uma visão crítica, bastante aguçada, da política nacional. E, mesmo que eu não concordasse com ele, muitas vezes, a coerência que ele tinha nas exposições me fazia sempre relevar bastante o que ele falava. Eu liguei preocupado com a sua saúde, mas a preocupação maior era a dele do outro lado da linha. Ele me disse que havia ouvido atentamente as cinco horas de explanação do Sr. Procurador-Geral da República. E, pelo que ele tinha ouvido, as defesas estavam muito difíceis. Porque o Procurador teve muita coerência. As provas citadas por ele, os interrogatórios citados por ele, davam a credibilidade necessária à condenação de todos os réus. E que ele temia pela defesa. Preocupado, claro, acho que como todo o pai, independente da idade, ele se mostrou bastante convencido com aquilo que foi exposto pela Procuradoria. Eu pedi a ele somente que aguardasse mais um pouco para realizar o seu juízo de valor. De todos, não só do meu cliente. Porque, a partir de segunda-feira, todos nós estaríamos colocando aquilo que não foi possível colocar a sociedade até hoje, porque nós trabalhamos muito, mas nós trabalhamos nos altos. E a sociedade, como ele, como uma pessoa da sociedade, poderia realmente traçar o juízo de valor mais correto. Eu vejo com satisfação que, de segunda-feira para cá, as coisas estão mudando. Não digo pelo meu pai que eu não conversei com ele, mas eu digo pela própria sociedade. Eu digo pela própria receptividade que os meios de comunicação estão tendo com relação às defesas que estão sendo apresentadas brilhantemente por todos esses advogados que aqui estiveram. De qualquer forma, toda vez que nós lemos alguma coisa a respeito dessa ação penal 470, nós ficamos em dúvida. Nós não sabemos quais os princípios que irão notear a decisão de vossas excelências. se os princípios são técnicos ou políticos, se são sociais ou se são jurídicos. Como se dissociar esses princípios? Como podem vossas excelências se abstraírem das questões sociais? Vossas excelências fazem parte do mesmo mundo que a gente. têm as mesmas alegrias, têm as mesmas tristezas, têm as mesmas apreensões, têm as mesmas paixões. A diferença, senhores ministros, é que os senhores são os baluartes da defesa da Constituição. E, diferente do povo em geral, aqui, tem que se prezar por elas. O julgamento tem que ter todo o rigor constitucional possível. Por assim ser, é que eu acredito na conduta de vossas excelências. E tenho a tranquilidade de saber que os preceitos constitucionais serão respeitados acima de qualquer pressão e acima da opinião pública. Vossas excelências se manifestaram diversas vezes nesse sentido. E o que me faz crer que será realizado o julgamento com base no processo. Nas provas carreadas, quando da instrução realizada sobre o crime do contraditório. A denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal impõe a Pedro Henrique Neto três crimes. Corrupção passiva, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Baseou-se o senhor Procurador-Geral da República em fato denunciado pelo ex-deputado federal Roberto Jefferson de ter o Partido Progressista, do qual é filiado Pedro Henrique, recebido recursos com vista a apoio ao governo em votações de sem interesse. Além de ter tentado cooptar parlamentares em troca do mesmo favor e proveito financeiro. Durante as investigações procedidas na fase de inquérito, detectou-se repasse de verbas do Partido dos Trabalhadores ao Partido Progressista. O que foi suficiente para o senhor Procurador criar, imaginar a existência da prática dos crimes citados. Essa corte, quando no recebimento da denúncia, admitiu como suficiente esses pequenos indícios. Eu acho que a conduta foi extremamente correta, porque os fatos da maneira como foram colocados e estrareceria a qualquer um. Mas esses indícios que existiram naquela oportunidade, eles continuaram a ser indícios. Naquela oportunidade, se bem lembro a vossas excelências, o nobre ministro Gilmar Mendes manifestou-se da seguinte forma, abre aspas, Fiquei com certa dúvida em relação ao deputado Pedro Henrique Neto, porque, pelo menos naquilo que li, tanto na denúncia quanto na defesa e depois na réplica, não vi nenhuma descrição em relação à sua participação, a não ser o fato de que ele era líder do Partido PP. Essa questão realmente me assalta quanto à possibilidade dessa imputação. Foi, então, aparteado pelo iminente ministro César Peluso, que disse, às Folhas 23, há um trecho de depoimento do deputado Roberto Jefferson, sendo imediatamente complementado pelo ilustre ministro Carlos Arisbrito, que disse, abre aspas, que fala às expressas de Pedro Henrique, dizendo, inclusive, que teria questionado José Mussa quanto ao motivo do PTB não querer aceitar o recebimento de recursos mensais para garantir a sustentação do governo no Congresso, tendo, então, o ministro Gilmar Mendes, após essas considerações, acompanhado o senhor relator. Observe, senhor ministro, que o que saltava aos olhos naquela oportunidade era unicamente a expectativa de cooptação de parlamentares para a base aliada com a troca financeira. Essa situação já ficou devidamente esclarecida quando do depoimento pessoal de uma oportunidade de ministro José Múncio Monteiro, que questionado acerca da reunião citada onde teria ocorrido a tentativa de cooptação, ele esclareceu, abre aspas, isso não é verdade. Nós nos reunimos muito, esses três partidos que citei há pouco, para tratar de uma, de como nós deveríamos conduzir a reforma política. Fizemos estas, até algumas reuniões na casa do deputado Valdemar. Tivemos umas duas ou quatro reuniões na casa do Valdemar, mas para tratar deste assunto. Depoimento às Folhas 42 e 867. Superado este tópico, senhores ministros, devemos refutar também os outros ilícitos a que a denúncia fez missão. O procurador-geral criou uma ficção e para dar sustentação em sua história, pensou facciosamente, a despeito da verdade, trechos recortados dos interrogatórios e dos depoimentos tomados na fase de inquérito sem o crivo do contraditório. Ele fez isso para que a sua versão tivesse um mínimo de credibilidade. afirma ter o Partido Progressista recebido 2 milhões e 900 mil reais, sendo que, na verdade, o que vem aos altos é tão somente 700 mil reais, reconhecidos através da assinatura dos recibos nos valores de 300 mil, 300 mil e 100 mil. me perdoem, senhores ministros, se, por algum motivo, eu repetir os dados e os fatos que foram narrados pelo meu antecessor, mas é para que eu possa manter uma fluência de raciocínio. relaciona a denúncia, o recebimento de recursos a vários projetos de interesse do governo, como reforma tributária e a previdência, complementada posteriormente nas alegações finais com lei de falência, aspecto paralela, etc. No entanto, a relação somente é exemplificada às datas e aos valores recebidos quando da reforma tributária, que ocorreu no dia 24 de setembro de 2003. Centremos-nos, então, nesta reforma, situação que daria a pretendida conexão do ato de receber e o ato de ofício. Primeiro, é de se ressaltar que nesta emblemática votação, como diz o doutor Marcelo Leal aqui, o presidente do Partido Progressista, deputado Pedro Correia, que seria o chefe da organização, não participou. Não é incrível como o presidente de um partido corrompido não venha a comparecer depois de receber a vultuosa quantia? Depois, senhores ministros, e o mais importante é que o Partido Progressista vem sendo favorável à reforma tributária desde sempre. desde o governo Fernando Henrique Cardoso, nunca mudou sua posição. Por que haveria de receber recursos para uma votação desta matéria se existiriam outras, muito mais polêmicas para o Partido Progressista e não se relacionou qualquer tipo de pagamento a essas outras votações? A coerência do Partido Progressista permaneceu. Isso foi dito pelo doutor Marcelo quando citou os depoimentos do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso da presidenta Dilma Rousseff. O Procurador-Geral da República, na esteira de sua duvidosa conduta, menciona a CPI dos Correios, sempre com o objetivo de validar os atos ali praticados e que viessem a comprovar a participação dos réus. Contudo, esqueceu-se ele de citar que o deputado Pedro Henrique foi absolvido quando foi julgado por seus pares no rigoroso crivo do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados. Nada foi encontrado que pudesse desabonar sua conduta. O relatório aprovado pelos membros do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar foi redigido pelo deputado Carlos Sampaio, deputado oriundo do Ministério Público do Estado de São Paulo. Me permitam ler uma parte do seu parecer que, vez por todas, elucidará a participação do deputado Pedro Henrique Neto nesta acusação. Diz o deputado Carlos Sampaio, no mérito, temos como inquestionável que todas as provas produzidas e, particularmente, os depoimentos ocorridos na CPMI do Correio e, neste Conselho, estão a demonstrar que, no tocante às negociações que implicaram o repasse de R$ 700 mil ao Partido Progressista, somente podemos responsabilizar os deputados Janene e Pedro Correia. A própria testemunha, Sr. Genu, responsável pelo SACS, afirmou, em todas as instâncias em que foi ouvido, que sempre pedia autorização dos deputados Pedro Correia e Janene, e tão somente a eles, antes de efetuar o SACS, bem como consultava somente esses deputados sobre a destinação dos recursos sacados. Ou seja, o Sr. Genu deixou bastante claro que não houve qualquer envolvimento do deputado Pedro Henrique nesta negociação. É que, se levarmos em conta que uma das testemunhas mais importantes do caso é, sem dúvida, o Sr. Genu, como acreditarmos que ele, que era e é amigo do assessor e assessor do deputado Janene e trabalhava para o Partido Progressista, presidido pelo deputado Pedro Correia, iria denunciar o envolvimento desses dois deputados poupando o deputado Pedro Henrique. Afinal, como concebermos que esta testemunha na Polícia Federal e perante o Conselho de Ética denuncie seu amigo deputado do qual era assessor, deputado Janene, bem como denuncie o envolvimento do presidente nacional do PP, partido para o qual trabalhava inocente um deputado Pedro Henrique com quem ao que nos foi dado saber não mantinha um bom relacionamento. Justifica ele o seu voto dizendo quando perguntado ao deputado Negro Monte quer dizer todos os deputados elegeram ou delegaram ao deputado Pedro Correia deputado Janene deputado Pedro Henrique a responsabilidade de fazer a coordenação política e ao mesmo tempo também resolver essa questão financeira neste momento a resposta do deputado Mário Negro Monte foi enfática não financeira é o deputado Janene quando a Procuradoria Geral da República cita os interrogatórios e depoimentos necessários ao convencimento de vossas excelências sempre o faz com aqueles obtidos na fase de inquérito nunca nas obtidas em juízo qual o motivo dessa afronta as provas devem ser analisadas quando colhidas sobre o crime do contraditório e não em relação àquelas que serviriam para indicar uma mínima possibilidade da existência do crime e que esse mero esse pequeno indício servisse para a abertura da ação penal ainda mais mesmo quando fazia esses pensamentos de forma equivocada o Procurador Geral da República o fazia de maneira parcial sem a necessária lealdade transcrevia tão somente aquilo que interessava aquilo que daria suporte à sua fantasiosa redação quando menciona que o Partido Progressista através de João Cláudio Genu sacou um milhão e cem mil reais do Banco Rural deixou de falar que existia recibo firmado por João Cláudio Genu de somente setecentos mil reais isso foi confessado pelo tesoureiro na época falecido deputado José Janine todos os outros valores que foram computados ao Partido Progressista não tiveram qualquer comprovação nos autos disse o senhor procurador na sua sustentação final que João Cláudio Genu era mandatário de José Janine Pedro Corrê e Pedro Henrique sendo pessoa de confiança desses três deputados no depoimento pessoal contrário a isso João Cláudio Genu em juízo sobre o crivo do contraditório informa ter sacado setecentos mil e assinado os recibos a mando de José Janine tendo comunicado tal fato a Pedro Corrêa nunca se reportando a Pedro Henrique os depoimentos das folhas 15.562 a 15.569 da mesma forma senhores ministros o Ministério Público Federal relata depoimento do ex-deputado Pedro Corrêa como teria dito que ocorreu uma reunião realizada com José Genuíno Silvio Pereira Marcelo Sereno e Pedro Henrique tentando imputar a eles tratativas a eles nesta reunião tratativas financeiras mas não completou o que tem no próprio depoimento do deputado Pedro Corrêa que as negociações que lá existiram eram exclusivamente políticas jamais financeiras e que o deputado Pedro Henrique nunca participou de reuniões de assuntos financeiros com partidos trabalhadores esse depoimento está nas folhas 14.615 a 14.621 José Janene em seu interrogatório judicial que é o que deve ser considerado por vossas excelências esclarece que abre aspas houve uma reunião entre o presidente do partido progressista Pedro Corrêa e o líder Pedro Henrique e o deputado José Genuíno que era presidente do partido dos trabalhadores e para se fazer um acordo não financeiro mas um acordo político de apoio ao governo e isso incluía uma aliança política e nunca uma aliança financeira disse mais o líder do partido nada mais faz do que ir até lá e negociar com o governo quais os pontos que vai votar a favor ou não o líder do partido participou de uma reunião visando a base fazer parte da base aliada eu gostaria de salientar também que o nosso líder Pedro Henrique participou dessa reunião e absolutamente essa reunião com Pedro Corrêa lá no PT não participou de mais nenhuma reunião e nunca tomou conhecimento de nada do que ocorreu mais dali para frente porque não era alçada dele e ele como líder é que participava das reuniões com os líderes na Câmara folhas 16.088 ou 16.101 é negado senhores ministros que a Casa Civil como foi dito aqui participe das negociações políticas e que o Pedro Henrique como líder de bancada participasse dessas reuniões como bem ficou comprovado aqui nesse plenário José Genuíno se reunia com os líderes para articular apoio político aos projetos do governo todas as testemunhas que foram ouvidas na instrução do processo seguiram essa informação José Genuíno tinha representação política restritivamente não tinha por que Pedro Henrique se reunir com ele para tratar assuntos financeiros pois ambos visavam unicamente acertos políticos essa é a função do líder de bancada eu tento pular algumas argumentações aqui porque já foram redundantemente feitas pelos meus antecessores e eu não gostaria de descansá-los mais ainda mas é importante ressaltar que o ilustre procurador-geral da república no afão de ver a sua história com coerência jurídica e de responder pelos tipos penais a que acusou Pedro Henrique notificou a denúncia trazendo uma nova argumentação nas alegações finais e depois novamente o fez na sustentação oral com relação a corrupção passiva eu afirmo peremptoriamente que não houve qualquer conta de voto a quem quer que seja isso é fácil de reconhecer quando se percebe que as reformas só foram aprovadas porque a oposição votou com o governo e assim o fez por ser coerente com o que tinha pregoado no governo anterior de Fernando Henrique Cardoso esta foi a conduta dos parlamentares do partido progressista entre eles Pedro Henrique Neto na denúncia o ministério público federal impõe a Pedro Henrique Neto a conduta de ter recebido vantagem indevida motivada pela condição de parlamentar federal juntamente com José Janine e Pedro Correia tendo como contraprestação o apoio político do partido progressista ao governo federal vejam senhores naquela oportunidade o procurador geral disse apoio político do partido progressista ao governo federal a defesa foi feita em cima disso a defesa trouxe para os autos todas as testemunhas necessárias para mostrar que o partido político não teve essa conduta o líder da bancada meu cliente Pedro Henrique somente externava a vontade da maioria do partido e isso quando era oportunizado o voto de liderança os depoimentos prestados pelas testemunhas na época os deputados federais do partido progressista Vadão Gomes Berendito de Lira Nelson Nurer e Alberto Pizzolatti Júnior bem ficou demonstrado me perdoem mas o depoimento do deputado Vadão Gomes está as folhas 42 970 do Benedito de Lira 42 752 Nelson Nurer 42 824 João Alberto Pizzolatti Júnior 42 645 ficou muito claro que não existia qualquer indicação do líder para que se votasse obrigatoriamente em qualquer projeto do governo o líder levava ao partido a intenção do governo e lá deliberavam de que forma iriam votar tendo inclusive por diversas vezes existindo deputados que votavam contrário a orientação do partido não se conseguiu fazer senhores ministros qualquer link entre os malfadados repassos repassos de recursos e as votações polêmicas como disse doutor Marcelo seria muito simples ao ministério público de posse das datas de repassos dos recursos pinçar votações polêmicas ou de interesse do governo e relacioná-los com esse com esses valores a votação de maior ou menor visibilidade é o cotidiano do nosso congresso segundo a denúncia do ministério público federal o ato de ofício vinculado a suposta proposta do partido dos trabalhadores seria o apoio político do partido progressista ao governo federal senhores ministros existe a intransponível necessidade de ser missionado na denúncia o ato de ofício vinculado a suposta vantagem indevida e a vinculação do autor a um dos verbos do tipo penal percebendo a inconsistência da sua denúncia sabemos-se que sobre ela foi estruturada a defesa o ministério público a sua necessidade modifica sua narrativa nas alegações finais assim escreve ele quanto a caracterização do crime de corrupção em acréscimo ao que foi afirmado no capítulo 3 item 273 a 279 é importante ressaltar que o ato de ofício que seria a causa do pagamento de vantagens foi a perspectiva do voto parlamentar em favor dos projetos do governo federal atividade que se inseria na atribuição parlamentar somente nas alegações finais é que o ministério público federal consegue narrar mesmo que de forma muito frágil no meu entender a hipótese criminal pois o ato de ofício do deputado federal seria repito a perspectiva do seu voto nos projetos do governo federal em total descaso com aquilo que antes fora narrada e do que o réu se defendeu mesmo assim importa destacar que para a configuração do delito de corrupção passiva exige-se o dólar específico que é a vontade livre e consciente de participar de praticar desculpe o verbo do tipo penal com especial fim de agir para si ou para outrem no presente caso está redundantemente provado que Pedro Henrique não recebeu para si e muito menos para outrem qualquer vantagem restou amplamente demonstrado que ele não detinha qualquer influência na parte administrativa financeira do partido progressista que ficava a cargo de seu tesoureiro os acordos financeiros existentes entre os partidos seja com partidos trabalhadores ou um outro qualquer não passava pelo crivo do líder de bancada cuja função era discernar a vontade da maioria da bancada em plenária com todo respeito senhor procurador não restou demonstrado o que a acusação peiteava não se desincubiu vossa excelência de provar o que alegou pelo menos com relação a Pedro Henrique Neto pois apesar de falar que o mesmo tinha recebido vantagens devidas em troca do apoio político do partido progressista não conseguiu provar sequer o ato de ofício que o mesmo realizou assim como qualquer recebimento de vantagens esse entendimento diferente do que tentou fazer parecer o doutor procurador geral da república em sua sustentação há sim a necessidade de caracterização do ato de ofício o chefe do parquê destacou o parecer do mestre Júlio Mirabete no sentido da desnecessidade da descrição do ato de ofício bastando uma mera perspectiva data máxima vênia eu me permito reproduzir o parecer desse iminente jurista em um voto do ministro Irmar Galvão na ação penal 307 conhecida como caso Collor abre aspas a falta de menção expressa do ato de ofício no caput do artigo 317 do código penal que a ele só se refere nos parágrafos 1 e 2 não exclui a imprecibilidade da relação entre a conduta do agente e o ato funcional é o que se conclui ao examinar-se no conjunto o crime de corrupção passiva tal como tipificado no estatuto o objetivo do legislador ao elaborar tipos diversos no artigo 317 foi o de diferenciar condutas diversas mais ou menos graves com sanções penais proporcionais a relevância penal de cada fato assim estabeleceu no parágrafo primeiro um tipo em que a sanção penal é a mais severa porque o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou pratica infringindo um dever funcional tal crime de corrupção passiva qualificada é conhecido como corrupção própria como assinalam Heleno Fragoso Magalhães Noronha Celso Delmanto e Damasio Jesus o dano causado pelo agente é mais relevante penalmente pois o ato que deveria ser praticado não foi ou foi retardado ou foi praticado em desacordo com as determinações legais também previu a lei uma figura menos grave no parágrafo segundo em que o agente retarda ou deixa de praticar ato de ofício com infração do dever funcional não motivado por vantagens indevidas mas simplesmente por atender a pedido de extraneus trata-se neste caso como é pacífico de corrupção passiva privilegiada no caput do dispositivo a lei estabelece a figura básica fundamental da corrupção passiva menos relevante que a forma qualificada e mais grave do que a forma privilegiada ora afronta a lógica que a lei preveja no fato mais grave no fato menos grave a necessidade de relação da conduta com o ato de ofício e dispense o mesmo quando se trata da espécie intermediária ou seja da corrupção passiva simples ou em outros tempos que seja ela indispensável no crime qualificado e no ilícito privilegiado e não no tipo básico é sabido que as formas qualificadas e privilegiadas de um delito devem ser interpretadas em função da forma simples do ilícito nas primeiras as circunstâncias qualificadoras que revelam um fato mais grave que a forma básica sendo necessária a combinação de pena mais severa nas segundas há causas de diminuição de pena para um fato menos relevante que a forma simples os elementos básicos das infrações simples qualificada ou privilegiada são os mesmos e no caso o ato de ofício está contido implicitamente na descrição do ativo 217 caput do código penal que tipifica a forma básica como nas formas qualificada e privilegiada em que a menção ao ato funcional é expressa ou seja senhores ministros há sim a necessidade de inscrição ainda na denúncia do ato de ofício que o funcionário fora corrompido para fazer ou para deixar de fazer me parece com todo respeito que houve aqui uma deturpação do parecido doutrinador Júlio Miradetti percebe-se senhores ministros que em todas as imputações dirigidas a Pedro Henrique Neto são elas sempre feitas na forma a compor junto com José Janeni e Pedro Correia uma cúpula que tivesse força decisória no partido no presente caso não há conduta atribuída ao acusado Pedro Henrique sem a qual impossibilita a análise subjetiva da mesma uma vez que a finalidade da ação ou da omissão nos dizeres do criador da teoria finalista da ação Hans Welser constitui a espinha dorsal da conduta humana diferente dos outros dois Pedro Henrique não teve individualizada sua conduta em qualquer momento a não ser quando é proclamado como líder de bancada caracterizando aí a tentativa da responsabilização subjetiva o que é proibido pela nossa legislação repise-se excelências no caso subjúdice a acusação sequer imputa alguma conduta ao real Pedro Henrique e possível então a verificação da voluntariedade da consciência da ação ou omissão que integram a própria conduta estando evidenciado que esse fato é atípico esse tribunal é redundante nesse entendimento e eu peço o Vênia para ler um voto que me serve como paradigma profissional o voto foi elaborado no HC 88 875 elaborado pelo decano desse tribunal ministro Celso de Mello e diz abre aspas não custa enfatizar por isso mesmo na linha do magistério jurisprudencial consagrado no âmbito do Supremo Tribunal Federal que nenhuma acusação penal se presume provada não compete ao réu demonstrar sua inocência cabe ao Ministério Público comprovar de forma inequívoca a culpabilidade dos acusados já não mais prevalece em nosso sistema de direito positivo a regra que em dado momento histórico do processo político brasileiro no Estado Novo criou para o réu com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários a obrigação de o acusado provar sua própria inocência com relação a lavagem de dinheiro também não conseguiu o Ministério Público se desencubrir de prová-lo nada foi provado que vinculasse Pedro Henrique Neto com o recebimento de qualquer recurso tampouco de seu conhecimento sobre o fato de o Partido Progressista ter recebido esses recursos não tinha ele conhecimento do mecanismo utilizado para o recebimento de qualquer dinheiro pelo Partido tampouco e principalmente com relação a origem do numerário recebido não existe qualquer prova nesse sentido mantém-se depois de tudo que nós ouvimos nesses dias aqui nessa corte a dúvida de como ocorreu a lavagem de dinheiro os recursos tiveram sosaques recebidos os documentos foram firmados foram colhidos junto à instituição bancária não existiu qualquer intenção de se esconder esse recurso foi dito aqui inclusive assumindo-se a ilicitude das transferências do recurso que esse recurso existia e foi assumido por aqueles que pagaram e por aqueles que receberam quando o advogado Paulo Goiás recebeu esses valores que foram entregues ao partido progressista ele assinou o recibo e provavelmente deve ter declarado isso um imposto de renda com todo respeito o sistema que o procurador geral da república narrou não foi um sistema de lavagem de dinheiro ele quis tornar um dinheiro limpo sujo como disse o doutor Toron ontem aqui não se pode lavar dinheiro limpo mas é de bom ouvir relembrar a vós excelências que independente dessas argumentações com relação a lavagem de dinheiro o deputado Pedro Henrique meu cliente não teve conhecimento de qualquer transação financeira realizada pelo partido progressista todas as testemunhas falaram isso João Claudio Genu José Janine Pedro Correia todos disseram que Pedro Henrique não tinha conhecimento assim como quando ouvidos as pessoas envolvidas com as instituições Bônus Bonval e Natimar foram unânimes em dizer que não conheciam o deputado Pedro Henrique nem de ouvir dizer com relação a quadrilha da mesma forma não se viu configurado o delito em si não restou devidamente comprovado a adesão de forma permanente do acusado a qualquer tipo de quadrilha o ônibus permanente há de ser analisado sob dois aspectos primeiro aquele liame que comprova que a quadrilha perpetuou condutas por um tempo considerável e segundo é o próprio ônibus permanente da adesão de quem é acusado não se comprovando como Pedro Henrique Neto participou da suposta quadrilha e quais foram seus atos já que ele responde na medida da sua culpabilidade reiterados que comprovassem a atividade criminosa já que a quadrilha somente é considerado crime quando composta para fim especial de cometer crime os fatos concretos citados são absolutamente insuficiente para demonstrar uma associação permanente e consciente para a prática do crime concluindo senhores ministros com relação ao acusado Pedro Henrique e parece óbvia a ideia de que o mesmo está sendo processado criminalmente pela única exclusiva razão de ter sido aquela época líder de bancada do partido progressista vê-se tanto na denúncia como nas alegações finais elaboradas pelo Ministério Público Federal que o nome do acusado Pedro Henrique sempre é citado em conjunto com Pedro Corrêa e José Zanini presidente e tesoureiro do partido progressista respectivamente não há sequer um parágrafo nessas peças processuais que individualizem a conduta de Pedro Henrique a não ser aquelas que lhe reportam como líder de bancada com todo respeito ao nobre procurador geral no processo criminal não existe responsabilização objetiva ou seja ao acusado deve ser imputado fato específico que o mesmo tenha praticado ou deixado de praticar e que tenha contribuído para o resultado tido pela acusação como crime deve estar aprovado nos autos o nexo causal entre a conduta comissiva ou emissiva do acusado e o resultado final que originou os crimes destacados merece também destaque o julgamento da AP 490 dessa corte de relatoria do eminente ministro Carlos Ares Brito que diz abre aspas não se pode é certo presumir a responsabilidade criminal daquele que se ache no cargo de prefeito municipal em função apenas dessa titularidade increpação mecânica ou linear que redundaria na aplicação da inadmissível figura de responsabilidade penal objetiva se se prefere implicaria presumir a responsabilidade penal objetiva em razão da simples titularidade do cargo público esse julgado senhores ministros cai com uma luva no presente caso pois o ministério público federal talvez não esteja a entender a real função do líder de bancada imputa responsabilidade objetiva ao deputado Pedro Henrique chegando a ponto de ressaltar que ele juntamente com o presidente e o tesoureiro representavam o real comando administrativo do partido progressista a função de líder de bancada é devidamente regulada pelo regimento interno da câmara dos deputados no seu artigo 10 e é estipulado expressamente quais as atribuições do líder de bancada diz o artigo 10 o líder além de outras atribuições regimentais tem as seguintes prerrogativas 1 fazer uso das palavras da palavra nos termos do artigo 66 e parágrafos 1º e 3º combinado com o artigo 89 2 inscrever membros da bancada para o horário destinado às comunicações parlamentares 3 participar pessoalmente ou por intermédio dos seus vice-líderes dos trabalhos de qualquer comissão que não seja membro sem direito de voto mas podendo encaminhar a votação ou requerer verificação desta 4 encaminhar a votação de qualquer proposição sujeita a deliberação do plenário para orientar sua bancada por tempo não superior a um minuto 5 registrar os candidatos do partido ou bloco parlamentar para concorrer aos cargos da mesa e atender ao que dispõe o inciso 3 do artigo 8 e 6 indicar à mesa os membros da bancada para compor as comissões e a qualquer tempo substituí-las a função de líder de bancada senhores ministros fica restrito apenas e tão somente ao processo legislativo em si cuja principal função é transmitir a vontade da maioria da bancada neste caso do partido progressista senhores ministros o crime do Pedro Henrique Neto foi de se destacar com isso talvez tenha comprado inimizade daqueles que quisessem aparecer mais esse foi um comentário muito constante na época da denúncia do ex-deputado Roberto Jefferson e ele está a pagar por isso mas ele sempre foi um deputado respeitado na casa legislativa e quando julgado no conselho de ética de coro parlamentar e no plenário da câmara dos deputados ele foi absolvido mas ainda senhores ministros durante todo o processo da ação penal 470 onde ele figurava como réu ele foi eleito e reeleito deputado federal ele recebeu o reconhecimento e a solidariedade de todos os eleitores que o elegeram assim corroborando os termos da defesa e das alegações finais eu peço a absolvição de Pedro Henrique Neto de todas as acusações que lhe são impostas na denúncia não só pela falta de prova mas por estar redundantemente comprovado a atipicidade do delito e a inexistência dos fatos narrados na denúncia obrigado Obrigado vossa excelência suspendo a sessão intervalo voltamos já com o direto do plenário no programa academia desta semana você confere o debate da dissertação inclusão digital como direito fundamental e estudo do mestre em direito pela faculdade de direito da universidade de são paulo vitor Hugo pereira gonçalves os convidados do programa são edio azevedo advogado e especialista em direito digital e Célia Regina de Souza especialista em gestão da comunicação e assessora da secretaria de inclusão digital do ministério das comunicações tem ainda a bibliografia utilizada no estudo e as últimas publicações de teses e dissertações que estão chegando ao mercado editorial esperamos por você o que fazer para prevenir incêndios em casa ou local de trabalho posicione as lixeiras sempre longe das tomadas os papéis ajudam a propagar o fogo em caso de curto circuito ao deixar o local certifique-se que todos os aparelhos elétricos estão desligados e tenha certeza que não há nenhum fogão aceso velas lamparinas e lampiões também devem ser apagados lembre-se é proibido fumar em ambientes fechados panelas com óleo quente oferecem perigo de explosão nunca jogue água sobre o óleo ao sentir cheiro de gás ou queimado chame os bombeiros se estiver dentro de casa ao perceber o cheiro de gás não ligue nenhum equipamento elétrico nem as luzes abra a porta ou janela saia do local e então ligue para os bombeiros essas são as causas mais comuns de fogo acidental com prevenção adequada nada disso acontece direto do plenário está de volta a partir de agora a segunda parte da sessão plenária do dia 9 de agosto de 2012 continuação das sustentações orais do dia na ação penal 470 por favor sentemos-nos reinicio a sessão reinicio a sessão e o julgamento da ação penal 470 chamando pela ordem o doutor Maurício Maranhão de Oliveira sua excelência está inscrito para falar para falar em nome do réu João Cláudio de Carvalho Genu concedo a vossa excelência doutor Maurício a palavra para sua ostentação pelo tempo de até uma hora excelentíssimo excelentíssimo senhor ministro presidente Carlos Aires Brito na pessoa de quem eu cumprimento senhoras ministras senhores ministros excelentíssimo senhor procurador-geral da república colegas e advogados aqui presentes demais pessoas também aqui presentes venho aqui da tribuna do supremo tribunal federal para relembrar que aqui estive em 2007 e fiz a seguinte pergunta quem é João Cláudio de Carvalho Genu eis que venho novamente para dizer a vossas excelências quem é o senhor João Cláudio curioso hoje meu colega Marcelo Leal que me antecedeu também já disse algumas palavras sobre a defesa de João Cláudio tal situação se deve aos autos ficou provado nos autos que João Cláudio era um mero assessor parlamentar e atuou na condição de mensageiro do partido progressista nas idas ao banco rural tal circunstância tem lasto probatório tanto em prova testemunhal como também em prova documental nesta fase do julgamento não basta sabermos quem é João Cláudio mas de fato o que fez João Cláudio ou por que não dizer o que não fez João Cláudio e esta resposta foi dada pela própria procuradoria geral da república que disse que os parlamentares do partido progressista receberam o dinheiro por intermédio de João Cláudio sua excelência o procurador geral disse mais disse que o ex-deputado José Janine usou João Cláudio para ocultar os verdadeiros destinatários das quantias ou seja se desde o oferecimento da denúncia já não existiam quaisquer elementos que pudessem fundamentar uma justa causa para que a presente ação contra João Cláudio pudesse prosseguir ao término da instrução não há novidade alguma e digo isso aproveitando mais uma vez citando meu colega Marcelo Leal que fez uma indagação e a lógica da acusação tanto para meu colega quanto para a defesa de João Cláudio parece muito clara o senhor João Cláudio não poderia ficar de fora da peça acusatória pois de outro modo sua excelência o procurador geral não poderia alcançar os deputados do partido progressista pois para se acusar da prática de quadrilha seria necessário mais de três pessoas e nós teríamos apenas três pessoas três deputados federais o senhor João Cláudio seria a quarta pessoa rogo a vossas excelências que se utilizem de um princípio milenar de hermenêutica conhecido como com grano sales este brocardo significa com um grão de sal ou seja rogo que a situação do defendente seja analisada atenciosamente minuciosamente com moderação com um grão de sal a conduta do defendente quando comparada com o conteúdo dos 235 volumes e 500 apensos não poderá ser confundida com outra coisa o defendente não passaria de um grão de sal o defendente não passa de um grão em um terreno arenoso que foi descrito pelo senhor procurador geral da república aliás a defesa de João Cláudio teve a interpretação de que a denúncia mais parecia com uma areia movediça digo isso pois na denúncia não se faz a distinção entre o cargo de mero assessor parlamentar do ora defendente e a função exercida pelos parlamentares do partido progressista a quem de fato caberia em tese o ato de ofício determinado pela própria denúncia qual seja a votação na casa legislativa vale a pena repetir excelências procurador geral da república afirmou em sua sustentação oral que João Cláudio fora usado para ocultar os verdadeiros destinatários do dinheiro a procuradoria fez uma sustentação que utilizou um raciocínio jurídico idêntico inclusive ao que posto na nossa defesa escrita aqui eu me refiro a citação doutrinária de André Calegari que consta em nossa defesa em nossas alegações finais afirmamos que o defendente na condição de assessor parlamentar recém admitido no gabinete do deputado José Janeni menos de 40 dias antes de suas idas ao Banco Rural obedecendo as ordens do partido progressista e desconhecendo a origem dos recursos que foi buscar não poderia ser considerado nem tampouco autor nem tampouco partícipe se os deputados controlavam as idas e vindas do defendente como de fato e de direito havia subordinação do senhor João Cláudio e se o procurador geral da república imputa todo o sucesso da obra supostamente ilícita do partido progressista então o autor mediato do delito não poderia ser o senhor João Cláudio no caso do senhor João Cláudio a sua atuação é atípica pois além de desconhecer a origem ilícita ou mesmo lícita do dinheiro a conclusão que se chega é que ele atuou sem dolo o mero mensageiro não pode ser considerado como um instrumento que atua com dolo senhoras ministras senhores ministros o senhor João Cláudio foi a primeira pessoa a depor sobre estes fatos me recordo que o senhor João Cláudio 11 e 30 da manhã recebe um telefone da polícia federal informalmente é convocado a comparecer e prestar os seus esclarecimentos seus advogados Maurício Maranhão que aqui fala da tribuna Marco Antônio Meneghete só tiveram conhecimento desta ligação na véspera da ida do senhor João Cláudio que estava agendada para as 15 horas e vejam excelências que o senhor João Cláudio ficou cinco horas o mesmo período que vossa excelência o procurador geral da república usou para fazer sua sustentação oral prestando esclarecimentos na sede da polícia federal seus advogados não tiveram nem acesso obviamente aos autos e nem condições de orientar o senhor João Cláudio o senhor João Cláudio prestou os esclarecimentos e estes esclarecimentos estão reiterados em diversas oportunidades de maneira contundente coincidente seja perante a polícia federal seja perante a cpmi seja perante o conselho de ética da câmara dos deputados seja perante uma comissão que foi formada dentro do ministério da agricultura aqui em senhor João Cláudio era subordinado seu depoimento se manteve o mesmo e não usou de sucedâneo nenhum outro depoimento anterior o dele é que ele cessou o início das investigações e não houve uma mudança em nenhuma linha desses esclarecimentos eu tenho também excelências o interrogatório do deputado então deputado já falecido doutor José Janine no volume 75 o senhor José Janine disse o seguinte os valores recebidos foram retirados do banco rural assinado o recibo por um funcionário nosso que diga-se de passagem foi incluído gratuitamente nesse processo porque ele cumpriu uma ordem uma determinação e ele foi lá se identificou deixou a cópia de sua identidade assinou um recibo do valor que estava recebendo porque a informação era que o dinheiro estava sendo repassado pelo partido dos trabalhadores e prossegue o ex-deputado José Janine neste mesmo depoimento então eu mandei um funcionário estava contratado há menos de 40 dias portanto não era um funcionário que eu pudesse dizer olha você vai lá tem que cometer um ato que absolutamente eu falo vai lá e faça porque se fosse para ser de forma diferente se eu tivesse qualquer desconfiança eu não mandaria um funcionário eu não pediria para ele deixar cópia de sua identidade eu não pediria eu não autorizaria assinar um recibo do valor que ele pegou em um determinado momento o senhor juiz federal cumpridor da carta de ordem pergunta ao ex-deputado bom o senhor comentou que o funcionário trabalhava há 40 dias mais ou menos para o senhor e antes o senhor tinha comentado que ele prestava serviço para um outro deputado que o senhor não se recorda mas o senhor tinha alguma relação antes de ele trabalhar para o senhor o senhor o deputado José Janene absolutamente nenhuma e o senhor juiz nenhuma relação profissional o senhor José Janene nenhuma relação aliás além desta prova sim digo sim prova de que o senhor João Cláudio trabalhava há menos de 40 dias para o partido ao tempo de suas vindas ao banco rural o próprio partido expediu uma carta a pedido do senhor João Cláudio essa carta diz o seguinte em atendimento a solicitação de vossa senhoria esclarecemos que o comparecimento de vossa senhoria a agência do banco rural em Brasília em 17 de setembro de 2003 24 de setembro de 2003 em 14 de janeiro de 2004 para buscar respectivamente os valores de 300 mil 300 mil e 100 mil os quais vossa senhoria assinou os respectivos recibos se deu sob orientação do partido dos trabalhadores na implementação dos auxílios financeiros negociados com aquele partido e o partido progressista e que vossa senhoria como mensageiro entregou os valores que foi buscar na sede do partido no 17º andar do senado federal já foi lido o depoimento do advogado doutor Paulo Goiás pelos colegas que me antecederam neste depoimento está presente no volume 198 não vou ler este depoimento lá se confirma o recebimento das quantias sacadas expulsou João Cláudio como representante como mero mensageiro do partido progressista além disto além destes depoimentos e além da carta firmada pelo partido progressista é importante que se diga que o defendente somente cumpriu ordens dadas por seus superiores não podendo imagine em vossas silências uma pessoa há 40 dias contratada supor que havia algo de ilícito de ilegal naquela ida ao banco de outro lado temos outro depoimento compromissado todos os depoimentos compromissados da senhora Nelci Manasquim presente no volume 198 além da senhora Nelci esclarecer quais eram as funções que desempenhavam o senhor João Cláudio ela ressaltou que João Cláudio sempre acompanhava o ex-deputado José Janeni em suas viagens exclusivamente em função de recomendação médica pois o senhor José Janeni o ex-deputado sofreu de uma cardiopatia grave que veio a desencadear o seu falecimento neste mesmo depoimento da senhora Nelci também ficou esclarecido que é totalmente infundado e aqui peço atenção porque a denúncia faz uma menção que foi rechaçada por todos os depoimentos de que o defendente pudesse ter algum papel relevante nas votações dos projetos de lei um assessor parlamentar além de por óbvias razões ele não ter este papel o defendente nem mesmo filiado ao partido era e nem tampouco por que não dizer isto nunca foi nem candidato a deputado federal vejam excelências que outra testemunha compromissada deputado João Alberto Pisolati corroborou o que é afirmado pela senhora Nelci Marasquin ao afirmar que João Claudio realmente não tinha esta função alegada na peça acusatória temos mais testemunhas outro deputado deputado Nelson Meure no volume 201 disse o seguinte em hipótese nenhuma ele era um articulador político e nem poderia ser porque ele não tinha vínculo político nenhum com a bancada vamos dizer em si ele era um assessor ele era o assessor que trabalhava para o partido executando aquelas tarefas que o partido determinava para ele entendeu aquelas diversas tarefas como assessor como qualquer assessor de parlamentar de senador ele fazia aquele assessoramento mas nunca como articulador político prosseguindo neste depoimento o deputado disse se ele foi nesta missão buscar os recursos que o PT tinha repassado para o partido progressista para pagamento dos advogados evidente que ele foi para uma determinada ordem da executiva do partido que fez isso ele não tinha vínculo nenhum outro vínculo volto a dizer naquela altura quando há 40 dias no gabinete do deputado José Janene seus superiores determinam que ele vá ao banco rural não era possível que o defendente tivesse assumido algum risco de que estivesse cumprindo alguma ordem ilegal na realidade o pouco tempo que havia transcorrido desde a sua admissão nos quadros ao gabinete é suficiente para afastar qualquer presunção a contrário de sua presunção de legalidade mesmo que João Cláudio tivesse conhecimento do acerto entre os partidos não seria razoável exigir que ao tempo que ele recebeu essas ordens presumisse que o deputado José Janene e o deputado Pedro Correia fossem cometer alguma coisa irregular ou mesmo o partido progressista iria pedir para que ele fizesse alguma irregularidade excelências a denúncia imputou ao defendente três crimes uma conduta a título de quadrilha três vezes no artigo 317 corrupção passiva por se tratar de três deputados da bancada do partido progressista e quinze vezes por lavagem de dinheiro e quais são esses fatos imputados seriam quatro saques próprios quatro saques via bônus banval e sete transferências via conta da empresa chamada Natimar após o término da instrução criminal inexistem quaisquer elementos probatórios que deem fundamento a tais imputações no particular da acusação de quadrilha é importante o destaque de que pela simples leitura da denúncia não se chegaria à conclusão do que foi imputado ao defendente não fosse a capitulação jurídica data máxima vênia vejam excelências que em determinado trecho da denúncia a acusação se limita a afirmar que os denunciados José Janine Pedro Correia Pedro Henrique João Cláudio Enivaldo Breno e Carlos Alberto Quaglia montaram uma estrutura criminosa voltada para a prática dos crimes de corrupção passiva e branqueamento de capitais excelências como é que se compatibiliza se é que é possível se compatibilizar a sustentação oral feita pela procuradoria geral da república de que o senhor João Cláudio foi usado pelo ex-deputado José Janine para ocultar os verdadeiros destinatários com esta acusação que acabo de reproduzir de que o defendente também participou de um esquema que visava exatamente ocultar os verdadeiros destinatários há uma incompatibilidade ouso dizer que além de não ser crível a versão apontada pela acusação revela-se evidente a contradição entre os seus próprios termos a concluir pela improcedência de qualquer imputação de responsabilidade penal pelo órgão defendente meus colegas me antecederam não só na data de hoje mas em outras sustentações vem repisando o ponto que vou afirmar a denúncia deixou de descrever o vínculo associativo o modo o momento o lugar em que ele teria estabelecido e por último e não menos importante deixou de descrever o vínculo permanente para a prática de novos e futuros delitos neste ponto a denúncia é tão imprecisa excelências se limita a presumir a existência de uma tal associação por meio da ilação tirada da afirmativa de que o defendente era um homem de confiança bem ele era um assessor parlamentar tais fatos foram apresentados na denúncia não se prestam para a demonstração lógica da existência de quadrilha e muito menos para suprir a ausência de descrição de fatos subsumíveis fatos concretos ao tipo da quadrilha já disse que o esforço da acusação foi no sentido de incluir o senhor João Cláudio para num primeiro momento somando aos números dos deputados formar o número de pessoas exigido pelo tipo de quadrilha mas isso mesmo só isso não basta não basta porque desta maneira não se demonstra coautoria não se demonstra coparticipação para caracterizar-se a quadrilha seria necessária a permanência desse vínculo para a prática de novos e futuros delitos daí a necessidade na denúncia de indicar os fatos que caracterizariam tais quadrilhas ou seja não apenas uma coparticipação ou uma prática mesmo que em tese de um crime certo individualizado aliás neste processo é um fato curioso que todos os advogados vêm quase todos vêm a repetir as quadrilhas existem em tese segundo a acusação mas os seus integrantes mal se conhecem o Correio Enivaldo Quadrado em depoimento na Folha 77 disse que não teve qualquer contato com o senhor João Cláudio outro réu o senhor Carlos Alberto Quaglia também afirmou desconhecer o defendente isso está no volume 70 destes autos deste modo não é possível conceber condenação do defendente sem que se demonstre qual é o liame o nexo lógico o elo causal entre a possível co-participação na prática dos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro e a participação no crime de quadrilha no que diz respeito a segunda acusação senhoras ministras senhores ministros que é a imputação de corrupção passiva a denúncia relata que este crime consistiu no recebimento direto ou disfarçado dos pagamentos de propina em troca de apoio político dos parlamentares federais aqui digo especificamente os deputados José Janene Pedro Correia e Pedro Henrique vê-se da própria denúncia que muito embora o tipo da corrupção seja crime próprio que diga respeito a natureza profissional do funcionário público temos no caso concreto uma típica imputação de crime de mão própria que é aquele que só pode ser cometido pela própria pessoa no caso é exigida a atuação do parlamentar para que se fosse dado alegado apoio político sendo relevante destacar que a denúncia elevou a pessoa do defendente a mesma condição dos parlamentares mais uma evidência de que a acusação não declinou qualquer peça informativa que dê aso a sua pretensão punitiva é a exemplificada pela descabida afirmação de que os valores sacados pelo ora defendente seriam uma contraprestação do apoio político negociado que apoio político poderia ser dado pelo defendente senhores ministros é claro que essa pergunta se deve a necessidade de se deixar evidente que a pretensão acusatória abusou do seu direito de acusar pois o defendente não poderia ser alçado a mesma condição dos parlamentares mais uma vez recorro as próprias palavras do procurador geral da república que textualmente disse em sustentação oral haver a necessidade do nexo de causalidade entre o recebimento do dinheiro e um ato de ofício que pudesse ainda em perspectiva ainda que em perspectiva ser praticado pelo defendente e aqui me refiro ao senhor João Cláudio que ato de ofício poderia ser praticado por senhor João Cláudio o silêncio da acusação não existe nos autos este ato de ofício é eloquente e bastante em si para a absolvição do senhor João Cláudio a denúncia afirma que João Cláudio agia conscientemente por ordem do ex-deputado José Janene quem age cumprindo ordem tanto pode agir dolosamente como pode agir culposamente esta ambiguidade é fato notório que ressai não apenas da instrução mas da própria denúncia quando a lei diz que aquele que de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este combinadas a amplitude do texto deve ser entendida em correspondência com a causalidade material e com a causalidade não menos importante que é a psíquica ou seja não há e aqui digo mais de uma vez já repeti não há na denúncia a imputação do concurso do defendente com suporte em uma descrição fática que atribua a este senhor João Cláudio o desejo consciente voluntário dirigido para a prática prevista na imputação seria o crime de corrupção passiva a denúncia afirma que ao longo dos anos de 2003 e 2004 José Janene deputado Pedro Correia deputado Pedro Hen deputado e João Cláudio Genu assessor teriam recebido corrupção para apoiar a votação apoiar a votação que interessasse ao governo federal um assessor o quarto elemento é um elemento estranho é um assessor a própria peça acusatória afirmou que quando eram feitas as retiradas em espécie objetivando não deixar qualquer sinal de sua participação aqui digo aos réus os beneficiários reais apresentavam um terceiro indicando o seu nome e qualificação para o recebimento dos valores a denúncia ela é contrária a própria tese de que o ora defendente seria o beneficiário então destes valores o senhor João Cláudio não utilizou o terceiro o senhor João Cláudio aliás fato público e notório desde aquele depoimento espontâneo sem orientação de seus advogados no primeiro momento de investigação destes autos confirmou estive lá sim apresentei minha identificação já disse essa denúncia me desculpe senhor procurador geral digo esta denúncia não com desprezo a instituição do ministério público mas a peça ela traz em si uma contradição vossa excelência descreveu que os verdadeiros beneficiários apresentavam um terceiro para o recebimento dos valores repito essa acusação chega às raios do absurdo pois ora ao afirmar que o ora definente teria alguma participação na utilização agora das empresas bônus banval e natimar não há uma menção sequer alguma prova de que o defendente teria utilizado tais empresas tudo não passa de meras ilações além de Carlos Alberto Quaglia afirmar desconhecer o ora defendente Enivaldo Quadrado desde a fase do inquérito isso no volume 9 trouxe um contraindício favorável ao defendente e esse contraindício jamais foi desmentido no curso da instrução criminal disse o depoente Enivaldo que pode afirmar que dentre as pessoas beneficiadas não consta o nome de João Cláudio isso não foi desmentido só existem as três idas para buscar dinheiro duas idas em que a senhora Simone estava no banco rural e o senhor João Cláudio recebeu dinheiro e uma em que ela não estava e ele foi buscar no hotel Grambitar se não me engano falo agora sobre o problema de saúde do ex-deputado José Janine o senhor João Cláudio ele acompanhava o deputado José Janine isso fartamente demonstrado nos autos não preciso me demorar sobre a gravidade da cardiopatia do ex-deputado senhoras ministras e senhores ministros quanto a terceira e última acusação é importante asseverar que o crime de lavagem de dinheiro é conduta voltada a ocultar ou dissimular a origem ilícita dos bens provenientes de um dos crimes enumerados nos seus incisos deste modo é importante destacar que a denúncia não distinguiu as condutas voltadas ao exaurimento do crime de corrupção passiva daquelas destinadas em tese ocultar ou dissimular a origem ilícita dos bens aqui eu tomo de empréstimo as palavras do ilustre advogado doutor marcelo leonardo que daqui da tribuna destacou que os saques foram anteriores à suposta corrupção como caracterizar a lavagem se o suposto crime antecedente não é antecedente ele é posterior de outro lado o defendente não procurou ocultar sua identidade nem tão pouco dissimulou o saque aqui eu acabo por me repetir a defesa de João Cláudio ela repete palavras já ditas da tribuna e essas palavras não foram criadas apenas nas peças de defesa elas saíram por força da instrução criminal de testemunhas de depoimento espontâneo do senhor João Cláudio vou me deter não mais as idas de João Cláudio a acusação de que o senhor João Cláudio utilizou de forma reiterada e profissional dos serviços criminosos de lavagem de capitais oferecidos no mercado pelas empresas bônus banval Inatimar não veio acompanhada de nenhuma peça informativa que mesmo de maneira indiciária dê respaldo a uma justa causa para tal imputação e aqui repito a acusação quedou-se inerte e também não produziu qualquer prova que vinculasse alguma conduta do defendente à movimentação patrimonial retratada nas operações das empresas bônus banval Inatimar E que parece ser impossível o ônus processual da prova negativa é importante ressaltar que nestes autos foram realizadas várias dirigências probatórias pelo Instituto de Criminalística a pedido da própria Procuradoria-Geral da República e aqui eu tomo como exemplo o laudo 1854 que faz menção a bônus banval esse laudo está presente no apenas 126 no laudo pericial não há uma linha sequer que mencione a pessoa do defendente outro laudo no apenso 51 menciona a realização de análise e pesquisa dos bancos de dados do denominado caso banestado com o objetivo de identificar transações financeiras em nome da bônus banval mas também aqui não faz qualquer análise que pudesse relacionar empresa investigada ao defendente o único vínculo fático descrito pela denúncia diz respeito ao recebimento de dinheiro pelo defendente aliás a própria peça acusatória ressalta que em duas ocasiões 17 de setembro e 24 de setembro o próprio defendente rubricou tais documentos o facsímile presente no apenso 5 e no apenso 6 que autorizava os saques dos recursos excelências a entrega da carteira do conselho regional de economia do ora defendente perante a instituição financeira no momento da realização dos saques das quantias é suficiente para prejudicar a acusação que se lastreia exclusivamente na presunção de que foi estruturada uma engrenagem voltada para a prática do crime de lavagem de dinheiro em que o destinário final não era identificado quando comparado o procedimento adotado pelo senhor João Cláudio com de outros sacadores de recursos no banco rural se percebe claramente que o defendente não pretendeu dissimular ou ocultar qualquer vestígio de que esteve na instituição financeira e que sacou os recursos se o destinatário final pessoa do defendente senhor João Cláudio foi devidamente identificado e ele não procurou ocultar a sua própria identidade trata-se nitidamente de elemento de prova suficientemente a prejudicar a imputação de lavagem no apenso 92 consta o relatório da comissão parlamentar mista de inquérito a sua conclusão é inconsistente até porque fala em discrepância entre o supostamente declarado pelo defendente e 4 milhões e 100 mil reais declarados por Marcos Valério além dos valores não corresponderem às declarações do defendente este fato foi isoladamente somente útil para destacar um conflito entre as afirmações dos correus Marcos Valério e o ora defendente e uma contradição nos próprios termos das diversas versões apresentadas pelo grupo do senhor Marcos Valério pergunto a vossas excelências em quem vossas excelências vão depositar maior crédito naquele defendente que foi espontaneamente e atendeu a justiça e por que não dizer a polícia quando foi chamado e que diga-se de passagem por 6 vezes não mudou uma linha sequer de seu depoimento ou naquele outro correu que apresentou diversas versões sobre o mesmo fato para exemplificar um número de versões diferentes sobre o mesmo fato vejam excelências os textos e discrepantes existentes nesses autos na folha 225 no apenso 5 existe e-mail autorizando o saque de 300 mil pelo defendente para o dia 19 de setembro de 2003 na folha 242 desse mesmo apenso consta autorização para saque de 300 mil também para o defendente no dia 24 de setembro estes dois saques foram confirmados pelo defendente tudo em conformidade com seus diversos depoimentos agora começam as disparidades no apenso 86 e no apenso 88 nestes apensos constam relações de saques imputando ao defendente quatro saques o primeiro no valor de 300 mil o segundo no valor de 300 mil o terceiro no valor de 100 mil e o quarto no valor de 150 mil segundo o interrogatório do defendente não é verdade tenha recebido duas vezes no mês de janeiro de 2004 o defendente reconheceu o recebimento de 100 mil sem que este recebimento tivesse algum recibo dado pelo próprio defendente como foi o caso dos outros dois colhidos quando os saques ocorridos em 17 de setembro e 24 de setembro prosseguem as discrepâncias quando se vê no apenso 87 volume 2 constando tabela que imputa um milhão de reais como sendo sacado pelo defendente no apenso 87 consta que o defendente teria sacado o equivalente é 1 milhão 150 mil várias versões por sua vez na folha 603 volume 3 consta a relação de pessoas que supostamente receberam recursos através de Simone Vasconcelos por determinação de Marcos Valé nesta relação consta o nome do defendente tendo recebido um milhão de reais entre 17 de setembro e a 15 de outubro 200 mil em 6 de janeiro de 2004 200 mil em 13 de janeiro de 2004 e 200 mil em 20 de janeiro de 2004 totalizando 1 milhão 600 mil reais todos esses trechos são relações entregues por senhor Marcos Valério e que somente autorizam uma única conclusão foram apresentadas diversas versões sobre os mesmos fatos neste contexto merece valor jurídico de prova incontestável a coerência e prontidão com que se portou o defendente ao prestar os seus esclarecimentos aliás em que pese ser o ônus da prova da acusação a própria defesa conforme se vê na folha 1904 do volume 9 colocou à disposição do Supremo Tribunal Federal os sigilos bancário e fiscal dos anos de 2003 e 2004 mediante petição endereçada a este colento do tribunal tal disponibilidade foi franqueada pela defesa desde aí da comissão parlamentar de inquérito pois a denúncia alega que o patrimônio do defendente seria incompatível com a sua renda informada neste ponto é importante frisar que a acusação não produziu qualquer prova em juízo do que é alegado nem se preocupou em diligenciar sobre a evolução patrimonial do defendente nos anos de 2003 e 2004 dentre as diversas dirigências que foram realizadas nestes autos somam-se aos contraindícios existentes duas relações de consulta ao CISBACEM juntadas no volume 22 demonstrando a não existência de operações de câmbio transferência internacional de reais tudo isso referente ao CPF do hora defendente nestes autos a acusação somente se preocupou em obter as cópias da declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física entregue no ano de 2010 com a finalidade específica de eventualmente ver aplicada alguma pena pecuniária conforme se vê no ofício da Receita presente no volume 206 em resposta à decisão desse colenso tribunal está constante no volume 191 esta declaração do Imposto de Renda somente aproveita a própria defesa pois nela se encontra a declarada renda imontante compatível com os depósitos e créditos bancários de titularidade do defendente vejam excelências que no volume 207 consta o registro do inquérito policial número 192 instaurado pela Polícia Federal do Distrito Federal a acusação não se preocupou em trazer aos autos qualquer peça informativa do que se trata este inquérito esta investigação este inquérito policial foi iniciado a partir da remessa pelo Ministério Público pelo Ministério da Agricultura de cópia do processo administrativo instaurado no âmbito do Ministério para que foi instaurado este inquérito para apurar se a evolução patrimonial do defendente a época em que atuou na liderança do Partido Progressista na Câmara dos Deputados decorreu de saques efetuados nas contas bancárias da empresa SMPB propriedade de Marcos Valério é fácil deduzir que nesse inquérito a autoridade responsável por sua análise dentro do Ministério Público não reuniu qualquer evidência contrária ao defendente uma vez já passados mais de quatro anos desde a sua instalação a própria postura da acusação é sintomática a revelar que não existem quaisquer indícios que comprometam o defendente dentre os rendimentos declarados pelo defendente como recebidos por serviços prestados na mesma época dos fatos narrados na denúncia estão aqueles prestados à empresa DJ Comércio e Assessoria em Serviços Postais se de um lado a acusação quedou-se inerte de outro lado a defesa produziu relevante contraprova a demonstrar a origem dos recursos oferidos pelo defendente como se vê no depoimento do representante legal da empresa DJ presente no volume 135 100% dos valores recebidos na conta bancária do defendente foram feitos com transferências eletrônicas ou cheques emitidos pela empresa o que portanto demonstra que suas transações bancárias em nada se assemelham com as operações que foram investigadas nesses autos que constam dinheiro em espécie a acusação não se desencumbiu do ônus processual de provar que o patrimônio do defendente seria incompatível com a sua renda informada portanto não havendo a prova da alegação a conclusão que se chega é a da improcedência da pretensão punitiva e da presunção de verdade inerente às declarações do defendente em seu interrogatório vou ler as palavras do senhor João Cláudio Cavalho Genú não recebeu nenhum tostão não recebeu nenhuma vantagem financeira conforme consta na denúncia nas folhas 98 que não é verdadeira a denúncia que não fazia ideia se os deputados do partido progressista ou próprio partido recebeu os valores mencionados nas folhas 98 que seu patrimônio se resume a uma casa um apartamento e um carro que não houve nenhuma mudança de patrimônio nos últimos anos que em 2004 vendeu um apartamento e comprou outro que não é verdade o que consta nas folhas 100 da denúncia pois não tinha conhecimento da utilização das empresas Bônus Banval e Natmar que também não é verdade o que consta nas folhas 100 da denúncia que não tinha conhecimento dos valores repassados por Marcos Valério e nem o modo em que era repassado que também não tinha conhecimento da utilização da empresa Natmar que não tem conhecimento de transferência de valores ao PP conforme consta nas folhas tais que também não é verdade o que consta nas folhas 101 que nunca esteve no prédio da Confederação Nacional do Comércio com a senhora Simone enfim o fato é que a defesa produziu contraprovas suficientes a demonstrar que a renda oferida no período em apuração era em montante compatível com os depósitos e créditos bancários de titularidade do defendente senhores ministros senhoras ministras gostaria de aproveitar este momento para propor que me acompanhe em um exercício hipotético começo a hipótese supondo que uma empresa contrate um novo empregado imaginemos que o novo empregado contratado seja enviado a uma agência bancária para sacar 100 mil reais até aí não há nada de mais ele vai lá se identifica apresenta o seu RG e sai da agência bancária e retorna a empresa com dinheiro este mesmo empregado é enviado mais duas vezes e faz o mesmo procedimento passado algum tempo esse empregado toma conhecimento de que seus pastrões estão sendo investigados pela suposta prática de lavagem de dinheiro a pergunta que faço a vossas excelências é a seguinte há um justo motivo uma justa causa para que a investigação coloque o nosso hipotético empregado no polo passivo de alguma pretensão punitiva a resposta me parece óbvia é claro que não acredito e até arrisco dizer que o próprio procurador-geral da república também compartilharia deste entendimento vejam senhores ministros que em sede de alegações finais o procurador-geral da república pediu a absolvição de Antônio de Pado de Souza Lamas que em muito se assemelha a hipótese ora apresentada para vossas excelências e por que não dizer em muito se assemelha a situação de João Cláudio de Carvalho Genú conforme se demonstrará foi constatada a identidade das circunstâncias de caráter objetivo que fundamentam a petição de absolvição em favor de Antônio de Pado de Souza Lamas e as circunstâncias de caráter objetivo extraídas neste processo em relação a João Cláudio oportuna é a leitura da petição de sua excelência procurador-geral da república sobre Antônio de Souza Lamas abro aspas muito embora seja indiscutível que Antônio Lamas figurou como intermediário de Valdemar da Costa Neto no recebimento da vantagem indevida não se colheu provas de que tem agido com consciência da ilicitude do seu ato o que impede a sua condenação pelos crimes de lavagem de dinheiro e quadrilha em relação ora defendente as circunstâncias são idênticas a começar por sua situação de mero assessor parlamentar que não permitia o acesso aos detalhes do que pudesse caracterizar algum ato ilícito quanto mais mesmo em tese de ter a consciência que teria praticado algum crime para comprovar o que é alegado uso da tribuna mais uma vez outro trecho de seu interrogatório senhor João Cláudio que só trabalhava com o deputado José Janene há cerca de seis meses no período de agosto 2003 a janeiro de 2004 e não tinha intimidade para fazer perguntas ou muito menos o deputado dar alguma explicação que na ocasião não conhecia Marcos Valério e só veio a conhecê-lo no segundo semestre de 2004 que foi o primeiro dos denunciados a ser ouvido na fase policial e que confirma integralmente seu depoimento de folhas tais que quer declarar que na ocasião e aqui da onde extraio a precisão das cinco horas foi ouvido na polícia federal das quinze horas às vinte horas e que foi intimado pessoalmente para comparecer àquele órgão às onze horas e trinta minutos da manhã da mesma data do seu depoimento tanto o defendente quanto o senhor Antônio de Pado de Sousa Lamas em seus interrogatórios não se esquivaram de nenhuma pergunta responderam todas as que lhe foram dirigidas pelos delegados da polícia federal pela ilustre magistrada executora da carta de ordem pelo ilustre representante do ministério público federal e também pelos ilustres patronos dos demais réus como é de conhecimento de todos a sabedoria popular é no sentido de quem não deve e não teme a presunção de que João Cláudio falou a verdade em seus depoimentos se mostra um valioso critério para o entendimento dos fatos ou no mínimo como um meio de prova deste modo há que se dar credibilidade para o defendente não só pela coerência em seus depoimentos mas também pela existência de provas de que a sua conduta se deu única e exclusivamente como um mero mensageiro que buscou e entregou recursos na sede do Partido Progressista sempre cumprindo a ordem dos seus superiores hierárquicos na Câmara dos Deputados o defendente não foi agência do Banco Rural por motivação própria mas sim apenas cumpriu uma ordem de seu superior hierárquico o deputado José Janene e o do presidente do partido o deputado Pedro Correia a corroborar o que é alegado tomes como exemplo os depoimentos dos funcionários agora sim da Bônus Banval que receberam a incumbência também de coletar os valores vejam excelências que tais funcionários o senhor Benoni Nascimento de Moura e o senhor Áureo Marcato foram ouvidos como testemunhas da acusação e não foram incluídos no polo passivo da pretensão punitiva qual descrime em relação ao defendente nestes autos não foram produzidas provas de que há algum descrime de ordem pessoal em relação ao defendente e de outro lado foram produzidas contraprovas que constavam que constatam a identidade das circunstâncias de caráter objetivo que fundamentam o pedido de absoluição do senhor Antônio de Pádua de Souza Lamas por sua vez a situação do defendente também é idêntica a de Benoni Nascimento de Moura e Áureo Marcato funcionários da corretora Bônus Banval e eu não trouxe aqui o nome destas dezenas de pessoas mas também de dezenas de pessoas que foram identificadas como sacadores de dinheiro nas agências do Banco Rural e que não foram incluídos no polo passivo da presente ação penal ante essas razões é a presente para reportando-se aos termos das alegações finais pedir a improcedência da pretensão punitiva e a consequente absolvição de João Cláudio de Carvalho Genú muito obrigado Obrigado Vossa Excelência Dr. Maurício Maranhão de Oliveira Em nome do réu Enivaldo Quadrado falará o Dr. Antônio Sérgio Altieri de Moraes Pitombo Vossa Excelência Dr. Antônio Sérgio Pitombo dispõe de até uma hora para sua sustentação oral senhoras ministras Rosa Weber ministra Carmen Lúcia senhores ministros tomo a liberdade de cumprimentar a todos na pessoa do ministro Dias Toffoli muita honra encontrar a Vossa Excelência nessa corte porque no largo de São Francisco conheci no pátio é uma honra para aqueles que vêm daquela escola poder estar aqui com Vossa Excelência num momento tão importante da história brasileira do outro procurador muito obrigado muito obrigado do outro procurador geral da república Roberto Brugel Vossa Excelência é um homem terrível porque fala com um tom tão gentil tão impecável com uma lógica tão precisa que é evidente que os advogados da tribuna tem que temer um acusador tão gentil é um homem inteligente meus cumprimentos eminentes defensores não estão aqui os três defensores dativos os três maiores advogados brasileiros nesse momento que tanto importam a advocacia mas que merecem a homenagem Roberto Rosas evidentemente não se pode esquecer Pedro Gordilho não se pode esquecer e a figura extraordinária de Nabor Bulhões um advogado impecável senhoras e senhores embora estejamos no Supremo Tribunal Federal sob observação da opinião pública e da mídia não julgamos as instituições brasileiras e não estamos a cuidar de política embora se concorde em tóton com a visão sociológica de Raimundo Faoro é difícil nos colocar nessa posição nesse momento histórico não há aqui quem esteja que possa concordar com alguns fatos que ocorreram na história recente brasileira quero lhes dizer com todo o acatamento que olhando muita coisa que aconteceu no Brasil dos últimos tempos eu tenho que estar ao lado do procurador geral se analisarmos muita coisa que se fez se vê o desrespeito ao Estado ao Estado brasileiro ao Estado de Direito se vê um pragmatismo da contingência e aí meu caro procurador geral eminente Roberto Gurgel a lição que nos une é a lição de Rui Barbosa não falsifica a história somente quem inverte a verdade senão também quem a omite mas como eu lhes dizia eminentes ministros não estamos aqui a tratar de um julgamento de história nenhuma análise sociológica senhores ministros estamos a julgar a ação penal pública incondicionada a ação penal 470 estamos a tratar de um valor extraordinário a liberdade portanto o que se nos oferece são dados ontológicos e a necessidade dessa corte de interpretar a construção da república interpretar o ordenamento jurídico e aplicar e chamo a atenção uma preocupação muito grande que tem este advogado que quando falo de liberdade não falo só da liberdade desses que são acusados agora mas do efeito das decisões que vossas excelências tomarão porque pela estrutura de todos nós pelo pensamento dogmático as decisões de condenação dessa corte vão refletir em todo o judiciário observemos as questões jurídicas quanto a lavagem de dinheiro as questões jurídicas quanto a quadrilha e o bando um tipo associativo com origem horrorosa no direito brasileiro horrorosa porque é pensamento da escola positiva que entrou no projeto Nelson Gria e que não deveria estar sempre com viés político desde a sua origem mais antiga tudo isso vai trazer consequências na jurisdição de outurna não falo portanto da liberdade de 38 pessoas falo no tocante da liberdade de muitos acusados no direito brasileiro faço uma rápida observação questão de ordem número 8 que esta corte decidiu não dar aos acusados da ação penal o direito de autodefesa o ministro Lewandowski comentou o problema grau único de jurisdição isso é muito interessante grande espetáculo midiático como advogado há de se confessar nada pior nada pior para a defesa e veja o efeito da questão número 8 já há decisões de primeiro grau de jurisdição que não aplicam a reforma ministro Marco Aurélio do Código de Processo Penal permitindo que no fim da instrução se ouçam os acusados senhores ministros o que nós vamos tratar esse é importante ter em mente qual é o objeto de hoje no campo material eu tenho 11 técnicos que hão de apreciar conduta nexo causal resultado autoria participação imputação respectiva tipicidade penal e lhe instituto do fato culpabilidade e sob o prisma processual ministro Marco Aurélio mais uma vez vamos cuidar de devido processo legal vamos cuidar da base ministro Celso de Mello prova da materialidade indícios da autoria e vamos cuidar do mérito desta ação penal pública incondicionada de indústria condenatória ministro Lewandowski não pretendo aqui da tribuna ler depoimentos ler trechos dos autos escolher documentos para vossas excelências de jeito nenhum dizem que a grande vantagem da defesa é falar por último mas não ser o último dos defensores todos já estão cansados preciso ofertar um novo método para hoje para esse momento para a questão de fato dos documentos procurem organizar um memorial cuidadoso com documentos que me parece interessantes para apreciação dessa situação fática e também encaminhei as alegações finais com um índice também para ajudar as assessorias e quero fazer referência para ser muito fiel ao eminente procurador-geral o memorial da procuradoria e os documentos que lhe encartam são essenciais para o conhecimento dos fatos e quero agradecer porque fundamentais para demonstrar a inocência de Anivaldo Quadrado mas se estamos a tratar de processo penal me incumbe analisar antes de mais nada qual é a imputação afinal de contas é este o objeto que nós temos que tratar a denúncia assenta que integrantes do partido progressista da PP teriam feito suposto acordo com partidos trabalhadores em troca de apoio político receberiam valores e que depois seriam ocultados pretensamente cientes de que tais valores provinham de organização criminosa parlamentares do PP também em quadrilha chama atenção uma nova quadrilha teriam engendrado dois mecanismos para ocultar a procedência criminosa de bens primeiro como já é cedido o simples recebimento de quantias em espécie por parte de João Cláudio Renu Renu assessor parlamentar a segunda a contratação dos serviços entre aspas como diz a acusação especializados da corretora Banos Guamval da qual Enivaldo Quadrado era um dos sócios chama atenção que a denúncia faz referência ao valor de um milhão e duzentos reais teria sido transferido por essa multidologia a denúncia conclui portanto que Enivaldo Quadrado teria se associado à quadrilha dos parlamentares e perpetrado a lavagem de dinheiro senhores ministros nós estamos a tratar de lavagem de dinheiro a pergunta é esse é um tema difícil é um tema novo para o direito brasileiro o que eu diria a vossa excelência que é da nossa tradição desde o código criminal do império a existência de crimes em que é necessário a análise da conduta anterior nós temos a receptação e o favorecimento estes crimes apresentam o seguinte problema a existência deles depende da ocorrência material do crime anterior portanto o que nós temos é a famosa assessoriedade material de um fato depende o outro para o próprio existir e a análise do primeiro fato e do segundo precisa ter um liame de causalidade mas não qualquer causalidade e aqui chama atenção um livro extraordinário talvez hoje esquecido de Xavier de Albuquerque a questão da conexão objetiva que é algo muito grave porque nós não estamos falando só da conexão processual mas sim de dois fatos que intrinsecamente estão unidos e que portanto eu não consigo imaginar o existir de um deles sem compreender o primeiro fato e sem aplicar análises causais mas o juiz penal e aqui vossas excelências não tem liberdade para o exame dessa causalidade eu não imagino a causalidade como teorias filosóficas ou científicas o juiz penal é aplicador da lei portanto a causalidade que nós estamos tratar é a causalidade do artigo 13 do código penal e a reforma de 84 sob a tutela extraordinária de quem foi da procuradoria da república francisco de assis toledo figura maravilhosa do direito brasileiro optou pela teoria da condição sine qua non portanto vossas excelências ao optarem por analisar a conexão objetiva desses fatos vão ter que aplicar o artigo 3 do código penal nos limites daquilo que a reforma de 84 indicou e a lei de lavagem é preciso dizer apresenta dois graves defeitos gravíssimos que vem a perturbar a jurisdição eminente ministra Rosa Weber lhe no jornal que é assessor de vossa excelência o juiz Sérgio Moro uma figura que todos conhecem quando tem atividade acadêmica para os seus trabalhos em lavagem de dinheiro a lei de lavagem tem um problema que o juiz sofre a todo tempo primeiro a afirmação de uma pretensa independência entre o processo do crime antecedente e o processo do crime de lavagem no caso dos autos aqui talvez um pouco mais fácil a incomputação fosse mais precisa mas isso não é verdade porque vejam vossas excelências quando se julga o crime antecedente se define o futuro da lavagem de dinheiro e isto é muito importante para o caso dos autos porque se nós olharmos as hipóteses do artigo 386 do código de processo penal nós vamos imaginar o seguinte quanto ao julgamento do crime antecedente primeira hipótese de absolvição provada a inexistência do fato segunda hipótese não haver prova da existência do fato terceira hipótese não constituir o fato infração penal quarta hipótese existirem circunstâncias se excluam o crime exclusão de licitude nas quatro hipótese em relação a questão do crime antecedente não há mais o que se discutir a lavagem sumida desaparecida a tipicidade do crime antecedente não há como se tratar mais da lavagem e esse é um ponto marcante ministro Fux para esse julgamento